Pronto, eu já tirei aqui o comando e a base aqui do comando, certo? Que é a torre de comando aqui. E o seguinte, ó. Aqui nas válvulas, em cima da cabeça da válvula está ok. A outra também está ok, certo? Aqui, aparentemente está tudo ok. Só que, iremos pegar esse cabeçote, certo? Levar lá na retífica do André Moto Box. E ele vai analisar se tem algum empenho ou não no cabeçote, certo? Vai colocar lá na máquina e vai analisar se está empenado ou não. Se tem algum grau de empenho aqui, ok? Também ele vai tirar as válvulas aqui e fazer a verificação de folga e de espessura de cada válvula, certo? E aqui no comando realmente o rolamento está com folga. Já verifiquei aqui em vários pontos e realmente tem folga aqui no rolamento de comando, certo? Vou tirar o comando fora, certo? E analisar aqui, ó, o ressalto de escape de admissão para poder verificar se ele realmente está bom. Se ele estiver bom, iremos substituir só o rolamento de comando, certo? Em relação aqui a camisa, vou baixar aqui, ó. E já dá para ver nitidamente, ó, que danificou a camisa, certo? Se não tivesse danificado, não tivesse arranhões ali na camisa, ó, iríamos pegar a ferramenta de medição, que é o súbito, certo? Com o relógio comparador iria medir a espessura do pistão com a camisa. Mas como aqui já dá para ver nitidamente que está totalmente arranhado, ó, que rodou com óleo baixo. Então isso quer dizer que temos que substituir essas peças, certo? Pistão e camisa, ok? Ou fazer uma retífica dependendo do que o cliente vai decidir que ele vai fazer, ok? Mas irei desmontar aqui e mostrar como se faz uma verificação. Exemplo, vamos supor que essa moto estava fumaçando, certo? Estava queimando óleo, estava aqui carbonizado. Para identificar se o defeito está no pistão ou na camisa, é só pegar as ferramentas, fazer a medição do pistão, fazer a medição da camisa e verificar qual o diâmetro entre as duas peças. Ou se tem ovalização, vai identificar se precisa trocar ou não o pistão. Se não tiver marcação nenhuma de corte, rasgo, né? Essas riscas na camisa, então é só fazer a medição, certo? Caso esteja tudo perfeitinho, não tenha um desgaste nenhum no pistão, aí você pega a ferramenta e faz a medição. Se tiver fora da especificação, certo? Se tiver aí a margem de 0,10 centésimos de milímetro, então tem que substituir as peças, certo? Então vou desmontar aqui e mostrar essa ferramenta para poder fazer essas medições. Pronto, tirei aqui o cilindro, certo? Está tudo marcado ele, ó, alinhado, certo? E o pistão também, ó, rodopólio baixo. Só que o pistão está livre no pino, só que o pino está travado na biela, ok? Mesmo que conseguíssemos tirar esse pino, a biela está danificada, porque o pino travou na biela. Então, automaticamente, certo? A biela está com o local do pino gasto. Então tem que ser substituído também agora a biela. Mesmo que a biela viesse estar ok lá no rolamento dela, certo? Teria que trocar a biela por causa que o pino travou aqui na biela na parte superior, certo? Então aqui vamos ter que abrir o motor, certo? Já iríamos abrir o motor, mas aqui teremos que abrir o motor para trocar justamente essa biela. Exemplo, se fôssemos fazer somente a parte de cima, teríamos que abrir o motor para fazer toda essa análise que irei mostrar, certo? E principalmente agora que o pino do pistão está preso na biela, é onde também teria que abrir o motor para poder justamente trocar a biela. Ó, fazendo aqui a verificação de espessura dos eixos do balancinho, certo? Está o que aqui, ó? Porque tem que dar o que? Tem que dar 9,97 a 9,98 centésimo de milímetro, certo? E o limite máximo de uso é de 9,91 centésimo de milímetro. E observe o que o quanto está dando, ó. Deixa eu diminuir aqui o brilho, ó. Olha aí, ó. 9,98 centésimo de milímetro, certo? Então, isso quer dizer que está ok a espessura dos eixos, certo? Já fiz a medição dos dois, está ok a medição externa do eixo do balancinho. Então, quer dizer que está ok, certo? Agora vamos fazer a medição aqui, ó, dos ressaltos do comando. Vamos lá. Pronto, ó. Estou fazendo aqui a medição da espessura do ressalto do comando, certo? De admissão. E olha aqui quanto deu, ó. O correto seria 32, certo? 32,86 para 32,94. Certo? Certo? E está dando o quadro, ó. 32,85,89. Se está 32,89, certo? Então, está dentro da especificação, que é de 32,86 a 32,94, certo? Então, está ok a medição aí, ó. Está com pouco desgaste e o limite de uso é 32,83, certo? Então, está ok a espessura do ressalto do comando e admissão. Agora vamos verificar o ressalto de escape. Ó, agora a de escape, o ressalto de escape. Aqui está dando, ó. Olha aqui, ó. Está dando 32,80 e 79, certo? Ó, 32 milímetros e 79 centésimos de milímetros. Como esse aqui tem que dar de 32,75 a 32,83, então está dentro da especificação. Então, o limite de uso desse aqui seria 32,72, mas está dando aqui, ó, 32,79. Então, está dentro da especificação. Então, o ressalto do comando está ok. Pronto, ó. Agora vamos fazer a medição aqui, ó, das válvulas. Já desmontei aqui, tirei as válvulas, certo? Ainda irei fazer a limpeza e fazer a verificação das bases aqui, ó, da sede, onde encosta lá na sede, certo? Queria analisar também. Mas observe um detalhe aqui, ó. Sempre analisar essa parte aqui, ó, da chaveta, certo? Justamente a trava dela, ó, certo? O que encaixa na válvula, ó. Você pega aqui, certo? Encosta. Aí, força uma contra a outra e puxa para cima, assim, ó, puxando a chaveta para cima, certo? Ó, pressiona uma para a outra e puxa para cima. Se ela escorregar, então, quer dizer que a válvula ou a chaveta está gacha, mas provavelmente a chaveta, certo? Tem que fazer esse teste nas quatro, ok? Então, agora vamos fazer essa medição aqui das válvulas, certo? Essa aqui é a válvula de escape e a medida dela tem que estar numa medida aí, certo? De a de escape de 4,95 a 4,97, certo? E o limite de uso dela é 4,90. Ok? Agora vamos fazer aqui a verificação, ó. Olha aí, ó, 4 milímetros e 96 centésimos de milímetros. Então, se ela tem que estar na medida padrão de 4,95 a 4,97, está com 4,96, 4,96, então está ok, certo? Só que, observe um detalhe, está na medida padrão 4,96, só que no local, certo? Aqui, ó, da válvula de escape, certo? Aqui, ó, observe, vou colocar no canto e vou puxar aqui para vocês verem. Estou com o dedo aqui no outro lado, ó, certo? E vou puxar, ó, puxei. Agora observe a mesma válvula no guia da admissão. Vocês escutaram o som? Então, se a válvula está na medição correta, então, certo? O guia de válvula de escape está defeituoso. Por quê? Porque essa válvula aqui, ela é menor do que a admissão. E a válvula no guia de admissão, que ele é um pouco já mais largo do que o de escape, e fez esse som mais alto do que o do de escape. Então, isso quer dizer que o guia de válvula está danificado, certo? O guia de válvula lá está danificado, certo? Ali não é quebrado, certo? Observe lá, ó, ele não está quebrado, é só sujeira. Então, ó, se eu colocar aqui ele no canto lá, ó, vou até o retentular, ó, coloquei ele no canto. E ao balançar aqui, ó, vai existir uma folga, certo, ó? E esse som que você faz assim, você puxa ele, aí emite esse som, então, está baixo o som. Mesma coisa, você coloca aqui no furo da admissão, certo, ó, até o final lá. Segura o dedo lá no retentor, ou mesmo no guia, certo? E puxa, ó. Olha o som como é diferente, certo? E a folga, ó, ó, totalmente diferente da outra no guia de escape. Então, aqui vai ser trocar o guia de escape, certo? Vamos usar ainda a válvula nessa parte da sede aqui, certo? Vamos medir aqui a outra, ver como é que ela está. Essa aqui tem que dar de 4,97 a 4,99, certo? Vamos ver aqui, ó. E olha aí, ó. 4,98 centésimo de milímetro, certo? 4 milímetro, 1,98 centésimo de milímetro. Então, essa aqui está na especificação correta também, certo? Iremos colocar ela aqui no canto dela mesmo, de admissão, ó. E olha o som. Ok? Então, é justamente nesses parâmetros que tem que fazer essas medidas para poder saber qual peça trocar. Por quê? Não é porque o guia está não dando aquela pressão forte que tem que trocar o guia e a válvula, certo? Nessa arte dela aqui, ó, está ok. Agora, se aqui estiver danificado, tem que trocar o guia e a válvula. Mas se aqui estiver ok, não precisa trocar, trocar somente o guia. Por isso que essas ferramentas e o conhecimento de quanto tem que dar na espessura, você troca somente a peça que está danificada e não o conjunto. Tem peças, tem sistemas que tem que trocar o conjunto pelo sistema que tem que ser daquela forma. Mas se as peças são individuais, trabalha no alojamento e o alojamento consegue ser substituído, troca somente aquele alojamento. Principalmente por a válvula ser original, ok? Então vamos continuar aqui nos nossos diagnósticos.